Está pensando em aumentar sua coleção? Loja Retro Games Santa Efigênia Especializadas em games dos anos 80 e 90 E para compras online, End Toys For All Site especializado em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek O site é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games Confira os links e contatos na descrição E aí melhores, tudo já é com vocês? Transcrição e Legendas Pedro Negri Deixa eu dar um ângulo aqui para vocês de 360 graus Bem bacana, a gente fica aqui bem no fundo do mar mesmo Aí pessoal, chegou a noite, agora eu estou aqui no parquinho Olha aí que legal Bom dia meus amigos, tudo jóia? Cheguei aqui na Feira do Rolo, São Vicente Gente, é grande hein? É grande, acabei de estacionar o carro aqui E já vou fazer a caçada ali sem perca de tempo Então vamos lá Olha o peixe, entendeu? E aqui no parquinho Ether do esforço O volante é de UI, ó Que legal? É E aí É Dois controles E aqui tem outro volante Isso aqui na direção hidráulica Meu amigo, está quanto? Esse kit eu estou pedindo 100 Ah, é o kit? Não, esse kit branco Esse aqui? 100 reais E esse aqui está funcionando? Então, ele funciona Mas só que os caras falaram que ele está faltando a barra Olha lá, está vendo? Para ver que tem que ter essa barra aqui embaixo Que é que faz pegar os controles Ixi Você não faz menos não para levar? Não, menos é o 100 mambo mesmo Beleza então, obrigado Viu, você não faz 70 pelo menos? 80, pode levar agora 70 a gente fecha Vou levar então, beleza? Vou ver lá Aí galera, estou levando o Wii Tomara que funcione Se funcionar vai ser um negoção Eu estou precisando de o Wii Eu acho que eu fui levado mais pela emoção Estou precisando de o Wii Para poder tirar umas peças Para colocar um Wii que eu tenho lá em casa Para funcionar Aí de repente, né? Se não estiver funcionando Eu ponho o outro para pegar Aí torcer para os acessórios Estar pegando também, né? Esse volantezinho aqui eu quero testá-lo Está quanto o Play 2 aí, amigo? Está igual, eu estou tomando Beleza, valeu Esse bichinho aqui ele está quanto, meu amigo? 30 Está funcionando Está funcionando? Beleza, eu vou dar mais uma volta aí Beleza, eu vou dar mais uma volta aí Beleza, eu vou dar mais uma volta aí Essa TVzinha branca está quanto? Essa aqui? Isso Caramba, que bicho estranho é esse? DVD? DVD DVD junto com o controle Achei que era um videogame Diferentão Os dois foram 35 Os dois foram 35 Os dois foram 35 Futebol Futebol é meio legal Esse aqui você não consegue fazer quinzão não? Para a gente já... Beleza então Beleza Aí eu vou dar mais uma volta aí Aí eu vou dar mais uma volta aí Vou dar mais uma volta aí Vou levar os dois para os dois para os dois Obrigado, hein Beleza 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 Está funcionando não, né? E está custando quanto? Um real cada um? Tem bastante brinquedinho, hein? E levando dois E levando dois Fica quanto? E levando dois Eu vou levar esses dois aqui, ó Música do prego, João Música do prego, mano Música do prego, mano Música do prego, mano Música do prego, mano Deixa eu ver esses tazos aqui, ó Coisa bonita É seu aqui, moça? É seu? Não Olha que bonito, cara Nossa, esses tazos aqui Era bom, hein Olha Olha Vou ver se eu levo esse lotinho de tazos aqui Cadê o cara? Tem uns tazos mágicos O ruim dos tazos mágicos Ó, do máscara Nem funciona mais Gigantazo Ó, o rapaz quer comprar, ó Isso aí é R$10,00 Ó, o rapaz Pita, 10 conto tudo, moça Tudo, tá barato Muito louco Isso aí eu tinha coleção deles Tá bom, então Obrigado, hein Valeu É piracipo ou menos? Sim Sim Faz menos, não? Não, eu não Tomou um café, mano Dois conto não paga, não? Não, R$10,00 Beleza, valeu Tô tentando pagar barato, mas tá difícil, hein Olha isso aqui, cara Aqui é quanto? O seu? Ah, beleza Não tem vendedor? O que é que você tem vendedor? Não tem vendedor? Não tem vendedor? Tá quanto? 50 Tá, obrigado hein Play 2 aqui Vem usar aqui Tá bom, Ed Esse aqui tá custando quanto? 40 Só falta só a fontezinha de lidar, mas ele tá bom, Ed Até o controle tá bom Ah, beleza Tá necessário assim o controle, mas ele pega Você não faz menos não? Já tô pedindo Ele tá bem ousadinho, hein, moço É pra fazer 30 Mas também tá funcionando, né Não tá quebrado nem nada Só falta só a fontezinha, assim Com certeza você fala que tá lendo o jogo certinho Tudo, dando certinho É que não conversa fora não Tá Tô fazendo barato mesmo Eu vou dar mais uma volta aí Depois você volta Tá bom, ó, o controle pra tu ver Tá vendo esse estado aí Na hora que tu ligar ele pega Aham Os botão todinho Obrigado, hein A feira é muito grande Bem grande mesmo Aqui é só feira do rolo Não é mista Uma feira com frutas e tudo que a gente já conhece Mas feira do rolo não Aqui o foco é só feira do rolo Tá quanto isso aqui, amigo? Ô, velho Ele já viu Ele já viu já Um pouco ele tá vindo aí Play 2 Esse aqui tá quanto? Esse aí É Eu faço Faço o controle Tem um carregador aqui, senhor Tem controle? Ele tem controle? Tem controle aqui Mas esse aqui não pega nele não, hein, moço? Eu acho que tem controle Esse aqui Só lendo Acho que esse aí pega não, hein? Esse aqui é dois Esse aqui pega num DVD Não, sim Ele até encaixa, mas não sei se pega Pega Eu funcionava normal em casa A minha neta funcionava com ele É a sua neta, senhor? Como não Como não Aí Já funcionava com esse controle Aqui o outro quebrou E esse outro aqui tá quanto? Tá o plegão Esse aí Eu não tô com a fonte Mas esse aparelho Eu tô com o setor Tá funcionando também Ó Porque esse aparelho Olha pra você ver, ó Tá até no CD, ó Ah Aí, ó Ele tá custando quantos? Quatro, quatro, trinta, mano Esse aqui você não consegue um menos, não? Ah, isso Parado Os caras vendem a oitenta Aquele dia que me deu assim pra fazer Não sei nem por oitenta, quanto? Mas Mas Aí é complicado Oitenta reais Ele vendeu aí Isso aí Tô vendo por vinte mãos Você não tem a fonte dele, não? Não, a fonte é fácil Aquele fonte tem essa ativa daquela Desse 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 aqui, ó Do Prey 2 Tem um carregador aqui? Faz dez pra me levar? Tenho dez Tá, obrigado O ruim é que não sabe se tá pegando Não tem a fonte Esse aparelho é o único aparelho que pode plantar pra qualquer técnico e não dá defeito O louco? Esse é difícil Esse aí é difícil E qual que é esse aqui? Todos esses aparelhos de caduce não queimam não Faz dez pra levar agora? O Prey 2 queima, sabe por quê? Porque ele tem lento Esse aqui é lento, ó Esse tem lento, ó Prey 2, ó Esse não existe lento Esse é direto Mas dá problema também, hein? É difícil Eu trabalhei, eu trabalhei 30 anos com eletrônico pra vocês Tenho muito certo Nunca vi Nunca vi Eu consertava só antes Nunca vi queimar um Porque ele, ele é a placa Se queimar, a placa tem que trocar É difícil, é a realidade E o Prey 2 não queima direto por causa da lente Aí pela experiência do senhor, tá pegando? Lógico que tá Ela da minha neta Quando ela jogava, funcionava certinho? Ele também ali Tô confiando, hein? Só pode dar um de graça Já não tá nem pegando aqui Ah, tá Normal Tô acendendo, cara Ela ligava, funcionava Que a minha filha comprou um aquele Adbox Beleza, valeu Vou ver se o tiozinho não tá falando mentira, hein? Mas eu acho que não tá pegando esse videogame, não Ficando em casa, eu vou ver Um Xbox Tá quanto? Esse aqui tá quanto? Esse aqui tá quanto? Esse aqui tá quanto? Esse aqui tá quanto? Beleza, tá boa, tá boa Obrigado, hein? Obrigado, hein? O mínimo que você faz é 250? Tá, vou dar uma volta aí Vou dar uma volta aí, obrigado, hein? Funciona? É, tem que arrumar o fio dele que tá pedrado Ixi Faz menos não? Desimando aí Ô, louco Ô, louco, rapaz Faz cinco não? Não, pô, não vai Beleza, obrigado, hein? Beleza, valeu Caramba, não consigo pagar cinco conto nas coisas, cara Rapaz, olha isso aqui, ó Vamos, que legal Beleza, olha Leandra Olha o Ken Olha o Ken O Ken, marido da Barbie Tá quanto? Esse aqui é dez Beleza Nossa Coisa da hora Esse controle aqui tá quanto? Esse controle aqui É o controle É original? Não Esse aparelho aqui tá quanto? Setenta Setenta, amor Tá muito e não consegue melhorar, não? Cinquenta Então, é mesmo assim Tá bom, obrigado, viu? Tá bom, obrigado, viu? Do cinema do Pokémon Do cinema do Pokémon Tá quanto? Vai levar um só Vai levar todos Não, é só um só Cinco conto? Não, isso aí é raridade, mano Daí nem parte, mano Eu vou dar mais uma volta e depois eu venho aqui Eu vou dar mais uma volta e depois eu venho aqui E essa maleta aí? Essa maleta tá cedo Tá cedo de vento Compre ela, compre Completa, completa com vento É É quanto? Dez mangos só Tá boazinha aí Tem o coisinho que eu vou colocar no segredo aqui, ó Tem segredo em tudo, cara, né? A bicha é boa mesmo Aqui, ó Você pega, muda aqui Tem um lacinho ali, mas, ó Tá funcionando Aham Entendeu? Aqui, o seu pai E tem esse daqui, ó Que tá o lac, tá vendo? Tem esse patinho pra poder Aham Interessante, hein? Os patinho aí, ó Aí, pessoal Como vocês podem ver lá atrás, ali A Feira do Rolo Esse daqui é o parceiro Suicide Play E aí? Falei certo? Falou certo Suicide É que tem uns que fala Suicide Suicide, é Mas eu sou ruim no inglês Eu sempre pergunto Ele mora aqui, né? E ele me deu a dica aí Da Feira do Rolo Eu moro aqui há 27 anos Mas eu não moro aqui em São Vicente Eu moro lá em Téaim E eu já achei aqui Play 1 por 2 pontos 5 pontos Joguinho de Play 3 por 2 pontos E a Feira aqui é boa, hein, mano? E meu canal, galera É tipo sedu, mano É caçado Essas coisas tudo aí Eu também faço Acessa lá Suicide Play Mostra aí o que ele pegou Pegou um joguinho de PC, né? De PC Dez mano Veio tudo aqui Tudo Depois corta Muita coisa, hein? Aí, ó Veio 3 CDzinho original É nóis Caçadinha de hoje Tá bom, Téu Mas isso aí Valeu mesmo pela dica aí É nóis E eu tava falando Essa daqui é uma feira Muito grande, né? A maior que tem aqui É a maior que tem aqui Na Baixada Valeu, hein? E se inscreve no canal dele Vai estar na descrição, beleza? É nóis E deixa o like aí Pro sedu É nóis, galera Valeu Aí, gente Esse daqui é um lago Que tem Agora que eu tô vendo Ali tem uma tartaruguinha Não sei se eu vou conseguir Aproximar o bastante Tem uma tartaruguinha ali, ó Aí tem uns patos também Aí o Suicide Play Ele tava falando Que tem um cachorro doido Que ele nada atrás dos patos E dos gansos Olha ele aí, ó Tremendo todo Mas não sai da água É Vou pegar os bichinhos Só a cabeça pro lado de fora E aí 30 a cada um Tá funcionando? Amor, deve estar Aí, moça Me ajuda aí Consegue fazer? Eu levo no estado aqui Tá beleza Obrigado, hein, moça Rapaz Rapaz Mortal Kombat Sub-Zero Do 64 Toda zoada por dentro Tinha um sebo Sei lá No cartucho E aquele jogo Aquele jogo de Play 1 Era original Mas era japonês Também Muito caro Beleza Beleza, vê se encontra aí Beleza, vê se encontra aí Ah, esse daí é o cabo RF Sério, tá ela também, né? É É do Super, né? É, mas tá faltando É, mas tá faltando, né? Você fechou pelo menos os 45? Fechou, vai Fechou, 45 Pode sacar ele aí, então Meu, olha que bacana esse controle aqui, ó De Xbox Desse tamanho assim, é tudo dobradinho assim, novo na boagem De moeda, né? O cara falou, já que eu vou levar esse dinheiro todo, eu vou levar a foto É Ele Eu falei, isso é roubo, hein? O senhor quer 15 conto, né? Nesse aqui, ó Eu acho que é de Xbox clássico É de clássico? Eu acho que é É do Xbox, ele Caramba Já me falaram Pode ver que é o mesmo aspecto também, né? Eu também acho que é do clássico É o mesmo aspecto E esse daqui, ó Esse aqui é um clone, né? Do Nintendo 64 E que vai controle de play Bem engraçado, né? É, eu apontou de ele, caramba Diferente pra caramba Bem parecidinho É Bem interessante E esse daqui, você faz por quanto? Também faz por quanto Ah, mas esse daqui é de... É de PC É de PC, já É que tem uns assim Que é pro GameCube, né? É, né? Uhum Da clone Caramba, esse aqui é muito louco, hein? Esse é muito da hora Eu acho que quando eu ligo, ele acende tudo isso aqui, ó É, tem que ser um CD aqui do Play 2, né? Tá quanto esse boneco aqui, moça? O xaropim Eita, tá quebradinho Leva ele, Cidão Fazia parte lá com o Loro José O Loro José e a GameAnne e a GameNet Agora chegou a hora que a gente vai fazer o teste aí das coisas E aí Loro José